Fala galera, vamos lá fazer um vídeo desse carro aqui, esse daqui é um Hyundai Veloster Aqui nós fizemos a instalação de uma central Icon Atom Basic 2, que é uma quadricor com 2GB de RAM, 16GB de memória interna Tela Full Touch de 9 polegadas em Full HD, tá? Central 100% Plug & Play Esse carro aqui tem uma particularidade, o que que acontece? Fica tudo 100% funcional, os comandos de volante, atendimento de bluetooth, o ar-condicionado fica funcionando Porém, nesse carro aqui o correto é ele mostrar algumas informações do ar-condicionado na tela, tá? Ele não tá mostrando, não tá mostrando por quê? Ah Alberto, não funciona? Sim, funciona Só que o que acontece? Quando a gente seleciona o CAN, que a gente chama de CAN-BUS Pra mostrar o ar-condicionado na tela, aqui no caso desse veículo em específico Ele fica pescando a luz do cinto e a luz do farol alto Tem algum conflito de rede CAN Tá? Então nós deixamos no CAN pra funcionar os comandos de volante, funcionar tudo Ele só não está mostrando as informações do ar-condicionado O ar-condicionado tá funcionando tudo normal, tá? A gente vai verificar junto a Icon, junto a fábrica e aos nossos fornecedores Se tem alguma solução pra essa questão E em seguida, esse cliente já veio inclusive indicado de um outro cliente nosso que fez um lancer Já é, vamos dizer assim, amigo da loja A gente vai, obviamente, depois entrar em contato e verificar E se a gente tiver alguma novidade nesse sentido, eu disponibilizo aqui pra vocês Beleza? Central Icon Atom Basic 2, melhor quadricórter que tem no mercado Hoje, acima dela só a Icon Atom Core Que é o modelo, é a mesma central, porém com comando de voz, Apple CarPlay e Android Auto Tá? As duas tem câmera de ré Engatei a ré, ela já entra automático Desengatei, ela vai entrar câmera frontal, ela vai ficar de 10 a 12 segundos E depois volta automaticamente pra última função que tava utilizando Tá ok? Não foi cortado o fio, não foi cortado nada no painel Essa central, ela vem uma moldura Tá? Pra encaixar a tela de 9 polegadas Senão, você só tem a opção de 7 E a gente sabe que a de 7, normalmente os clientes não curtem Ela não cobre o ar-condicionado, ela pega bem na beiradinha Tá ok? Então fica tudo 100% funcional O único detalhe é a questão do ar-condicionado Mas que vamos trabalhar Ah Alberto, mas por que você tá falando isso? Você fala isso, vai ter gente que não vai querer comprar por causa disso Galera, aqui não tem essas A gente fala o que é pra falar Funciona, funciona 100% Não funciona, o que não funciona a gente avisa Tá? Não tem essas de querer ficar dando Ficar enrolando, ficar contando história Beleza? Então esse é um ponto Central tem Bluetooth Onde você pode fazer e receber ligações sem a necessidade de pegar no smartphone GPS offline Que é um GPS que você não precisa de internet pra tá utilizando Rádio AMFM Reprodutor de música e vídeo Tá? E aqui a gente tem o cardápio de webs Lembrando que aqui a gente tá falando de uma central Android Então você já tem todos os aplicativos direto na tela Você vai ancorar a internet do seu celular E vai navegar nos aplicativos como se você estivesse utilizando o seu smartphone no painel do carro Tá ok? Sem cortar fio, sem fazer nenhuma adaptação A central já vem com vários aplicativos instalados Facebook Ferramenta de pesquisa do Google Google Chrome Instagram Tá? Play Store Google Maps Aqui você tem o Waze Youtube Então ela já vem com vários aplicativos instalados Lembrando Primeira coisa que faz quando compra a central Android Configura a sua Play Store Você vai colocar lá seu Gmail e sua senha De preferência Crie uma pra você poder utilizar no carro Tá? Porque a gente tem muita informação pessoal hoje em dia no Google E essas pessoas hoje De posse dessas informações Podem te trazer transtorno futuramente Então cria uma pro carro Você não vai ter dor de cabeça Beleza? Netflix também já vem na central Tudo desbloqueado pra você poder utilizar com o carro em movimento E aí qualquer dúvida É só entrar em contato conosco Nosso WhatsApp é 011-947-009562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Se quiser comprar pelo site www.insanosgaragem.com.br Beleza? Então tá aí ó Centralzinha instalada Qualquer dúvida É só entrar em contato Beleza? Valeu galera Obrigado